Naruto Ultimate Ninja 2 Este jogo é a sequência do anterior, do primeiro Naruto que teve Este jogo foi desenvolvido pela CyberConnect2 Distribuído pela Bandai Nanko Entertainment e pela Bandai Ele é um jogo de gênero de luta E ele foi lançado exclusivamente para o Playstation 2 Ele foi lançado inicialmente dia 30 de setembro de 2004 No Japão Este jogo começa com a introdução Que é Kakashi e Naruto resolvendo missões Junto com Naruto conseguindo despertar o seu modo Kurama Ou pelo menos um nível da Kurama dele E neste jogo nós terminamos este modo que é a introdução E depois no enredo tem as missões principais Que são simplesmente as missões do anime e do mangá Você lutando no anime e até termina no invasão de Konoha Que é quando o Orochimaru vem para destruir tudo E acabar com o Iruzen, que é o terceiro Hokage Eu acredito Esse é o enredo Foi acrescentado no modo RPG E um incrível mundo aberto Você pode andar pelo cenário Explorando as riquezas de Konoha Que é a Vila da Folha Onde o Naruto se encontra Você anda por vários lugares E cada personagem que você encontra em NPC Você vai perguntando alguma coisa Normalmente esses NPCs, esses personagens Eles têm não jogáveis, personagens não jogáveis Eles têm um tipo de ajuda Eles precisam de ajuda Ou eles têm um tipo de questão Aí você, para resolver Ou você tem que entrar numa batalha com eles Ou achar um tipo de item para eles Ou comprando coisas por mercadoria na lojinha que tem E quando você termina as missões Você consegue desbloquear personagens Ou até mesmo de desbloquear um certo local Onde pode ser utilizado no modo combate O diferencial disso é que Mesmo sendo mundo aberto Naruto não tem habilidade de pulo De pular Os golpes dos personagens No versus duelo Que é simplesmente no combate São O bolinha ataca o normal Você arrastando para o lado Arrastando para a esquerda Ou para a direita Ou para cima Ou para baixo Apertando bolinha Ele faz uma sequência E uma série de combos Que atacam o personagem Você também pode se defender No R2, eu acredito No L1 e no R1 Você escolhe O seu item que você vai atirar No seu inimigo Pode ser uma kunai Uma shuriken Uma shuriken gigante Ou até mesmo um tipo de bomba Você também tem uma barra de vida Em cima E uma barra de Chakra Embaixo Em azul Essa barra de chakra Você pode encher Apertando Segurando para baixo Você enche seu chakra E com o triângulo Bolinha Você faz um ataque Que é o ultimate jutsu Esse ultimate jutsu Pode variar Tendo até Três tipos Apertando uma vez Mais bolinha É um tipo de jutsu Apertando duas vezes Bolinha É outro tipo de jutsu Até três vezes É outro tipo de jutsu E vai variando De jutsu para jutsu Mas é o ultimate jutsu O jutsu normal Você pode executar Mais facilmente Fica mais fácil De você executar O jutsu normal Que é para baixo Para baixo Bolinha Ou para cima Para cima Bolinha Dando mais disponibilidade Na hora do ataque Já os personagens Você pode usar Até 32 personagens Dentre eles estão Naruto Kakashi Zabuza Iruzen Sarutobi Que é o terceiro Hokage Orokuchimaru Orokuchimaru selado Naruto Com o modo kurama Naruto com o taijutsu Hinata Hinata Kumbiakugan Ino Shikamaru Dentre outros Eu achei até interessante O modo de tela Do combate Que fica Bem da hora Daquele jeito Com os quadrados Lá E cada parte tem Um visor Do personagem Eu achei bom Também tem As Os locais Acrescentados Que foram As fontes Tremais Da Vila da Folha E o Transactown Fora da cidade E dentro da cidade Agora eu vou falar A minha particularidade Com este jogo Este jogo Eu gostei muito Porque Ele é mais rápido Do que os outros Do que o primeiro Que teve Do anterior Que a gente falou Agora Porque ele Na série De movimentos Fica mais fácil De você Executar Fica mais fácil De apertar o botão Só alguns personagens Que são Um pouco mais lentos De fazer o movimento Mas mesmo assim Eu gostei muito Do jogo Eu achei interessante Ele ter colocado Este tipo De tela No começo Do duelo Para escolher o personagem Porque ele fica mais legal Eu achei mais interessante Eu achei também bom Que colocaram Vários tipos De Modos Do Do personagem Em si Tem personagens Que tem até Três modos Como o Naruto O Oroku Timaru Tem dois A Hinata Tem dois E Eu achei interessante Também que colocaram O Naruto O Naruto Modo Taijutsu Isso eu nunca tinha visto E eu achei interessante Até Não sei se apareceu No anime ou no mangá Mas eu achei bem da hora Também O jogo acrescentou Um tipo de shopping Interno Como se fosse Um Um Mercado Onde você pode Comprar Algumas coisas Como Eu acho que é Figuras de ação Músicas E Também falas De personagens Alguns itens Também E O mais interessante Que eu achei O que eu mais gostei Desse jogo É que tem Um código Tem um código Para você conseguir Liberar todos os personagens Colocando Lá no Naruto Rose Que é a casa do Naruto Eu achei isso bem legal Porque o jogo em si Para mim Foi muito difícil Completar o modo história Foi muito difícil Aí quando eu descobri Que tinha esse Modo De desbloquear os personagens Através do código Eu fiquei Mais aliviado Porque É muito difícil O jogo E eu sempre queria saber Quais eram os personagens Que tinham esse jogo Para se bloquear Então Eu gostei muito Desse jogo Eu recomendo Que você jogue Que você vai gostar Vai se divertir bastante E Eu espero vocês Até O outro vídeo Lembrando Curta Comente Compartilhe E se inscreva Comente Para eu saber Quais jogos Vocês vão querer Aqui no canal Que eu coloco Vários jogos aqui Então Comente Que jogo Você quer ver Aqui no canal Se inscreva Para não perder Nenhum vídeo Obrigado a todos Por assistir Então Tchau Lembrando Que este vídeo Terá uma continuação Dos outros jogos De Naruto Então Não perca Tchau Tchau Tchau